Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje a temática vai ser o racismo existente na sociedade brasileira. Para contribuir com esse tema, contamos com a presença da advogada Deborah Evangelista e também com a presença do Major Moreira, subcomandante do 1º Regimento de Polícia Montada aqui de Santa Maria. Também gostaríamos de informar que convidamos para participar do programa o cacique Nathanael, indígena da comunidade Caigang, aqui de Santa Maria, que infelizmente não pôde participar do programa. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para os dois participantes, iniciando pela advogada Deborah. Na opinião de vocês, existe um racismo estrutural no Brasil ou são questões pontuais e a gente não pode afirmar que esse racismo está arraigado na sociedade? Por favor. Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, parabenizar a casa, essa casa legislativa, esse plenário, por estar trazendo para o debate essa questão. Eu acho que a primeira coisa a pontuar é que sim, sim. O fato de você estar questionando, estar perguntando, a resposta é verdadeira. Nós vivemos numa sociedade que ela é diversificada, que ela é multifacetada, que ela é estratificada e que nós temos estruturalmente o racismo arraigado. Negar isso é estarmos valorizando ainda mais uma cultura fortalecida pelo racismo. Então dizer que é da cabecinha da Deborah, que é da cabeça do João, que são casos pontuais, que só acontece com quem não estuda, que só acontece com quem está na periferia, é um ledo engano. Nós temos, independente do extrato social que você estiver, independente da tua condição econômica, se tu tiveres a tês negra, retinta, moreninha, mais ou menos, café com leite, você vai ter algum tipo, algum nível de discriminação dentro da sociedade. Major, o senhor concorda com essa questão? Existe um racismo estrutural? Por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui e falar também, não só sobre racismo, mas de segurança pública, de uma maneira geral, porque uma coisa está inserida na outra. Dizer que o que eu falo hoje, eu não represento a Brigada Militar, mas sim, fala em nome do primeiro regimento, pelo qual estou autorizado. E, ao meu ver, existe essa questão do racismo. Isso já vem de questões históricas, da própria origem do nosso Brasil, desde lá do princípio. Então, não há como negar a existência dessa questão de racismo. É claro que nós podemos tratar esse assunto sobre várias linhas, vários viés ali, mas, na minha opinião, existem. E a nossa ideia é, claro, na medida do nosso tempo, ir tratando o racismo sob algumas óticas distintas. Deborah, tu és advogada, professora. Tem como, de forma objetiva, sim, claro, isso poderia até, isso pode ser até uma pesquisa, uma tese, mas, de forma bem objetiva, assim, no programa, hoje, aqui. Os principais motivos desse racismo, na tua fala inicial, tu diz que o Brasil é uma sociedade multifacetada, que, historicamente, e até se vangloria, de receber muito bem outros povos, de acolher todo mundo. Por que que existe, então, esse racismo com os negros e, daqui, brasileiros? Qual é essa motivação? Onde é que está essa origem? Eu acho que o Major colocou essa, trouxe à tona essa questão, que é uma questão histórica. E aí vem a noção estrutural. A sociedade brasileira está estruturada em que bases? Na base de uma exploração da mão de obra escrava de um determinado segmento da população, que hoje são os afrodescendentes, mas que vieram escravizados do continente africano. Foram 300 anos de escravidão. Então, você imagina que, durante 300 anos, quem sustentou a economia nacional do Brasil colônia foi a mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava, quando nós terminamos, quando acabou a escravidão, quando nós tivemos a assinatura da lei, nós tivemos algum tipo de inclusão dessa população dentro da estrutura social, nós não tivemos isso. Nós, ao contrário, nós tivemos a exclusão deles dentro daquela estrutura que existia. Isso vai trazer repercussões por muitos anos. Então, nós estamos aí há cento e poucos, 132, 133 anos da abolição da escravatura e não tem como esse contingente, agora usando uma palavra mais militarizada, não tem como esse contingente não trazer na sua pele, não trazer no dia a dia a repercussão daquela exclusão ou dessa exclusão que existe. Então, sim, a nossa sociedade é estruturada para que o negro não pertença a essa estrutura social. O negro não tem lugar dentro dessa estrutura social. Se ele não tem lugar, ele é invisibilizado. Só que os corpos, como a gente diz, eu estou aqui, eu estou presente. Então, nós vamos ter pessoas, segmentos que conseguiram sair desse bolsão de exclusão e fazer parte da sociedade. E tem outros que, infelizmente, não conseguiram. Major, pegando esse gancho que a advogada Deborah coloca, a questão do racismo, e aí a gente pode, e até peço a ajuda dos senhores, existem várias formas de racismo, o racismo estrutural, o racismo recreativo, que a gente pretende abordar também essa questão, o racismo institucional. No sexto RPMOM, a qual o senhor faz, no primeiro RPMOM, desculpe, no primeiro regimento de polícia montada, a qual o senhor faz parte, como o senhor vê essa questão do racismo? O senhor já presenciou alguma questão de racismo com algum colega, alguma colega? Como é que é essa questão institucional na Brigada Militar? Na atividade de polícia ostensiva, nós podemos tratar o racismo em duas linhas. Duas linhas. Na linha criminal, ou seja, na atuação nossa de polícia preventiva e repressiva. E podemos tratar o racismo também naquelas questões internas atinentes ao corpo policial. A nossa atividade, a nossa função, ao nosso profissional de segurança pública. Entendo e trabalhamos isso na Brigada Militar, isso eu digo como um todo. Nós temos hoje pessoas oriundas e há pouco nós conversávamos antes dessa entrevista aqui com a advogada, Deborah Evangelista, sobre algumas coisas. Hoje nós temos pessoas na Brigada Militar que vêm de outros estados. Nós temos aqui gente do Rio de Janeiro, nós temos pessoas que vêm do Ceará, da região do Nordeste. Nós temos de vários estados hoje pessoas que vêm para trabalhar aqui na instituição Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul, na Polícia Militar do estado do Rio Grande do Sul. E todas elas são trabalhadas, são formadas no sentido de que não hajam de maneira racista, de que não exista o racismo tanto na atividade de polícia ostensiva, repressiva, como naquela parte de formação do profissional de segurança pública. Então, falando aqui pelo regimento, hoje nós trabalhamos essa questão interna. Nós temos cursos de atualização durante o ano. Nós temos cursos de formação também, que os policiais participam, sempre buscando aquela questão de respeito aos direitos humanos, das garantias, respeito à nossa Constituição Federal. E trabalhamos, então, bastante na questão da prevenção, não só do crime de racismo, mas com os outros, de uma maneira geral. Na sua concepção, o negro, historicamente, ele acaba não tendo espaço na sociedade, na estrutura social brasileira. Mas muitas pessoas conseguem romper isso. E aí ocupam os espaços. A senhora até usou o seu exemplo, que a senhora está aqui hoje no programa, ocupando um espaço, e vários outros ocupam os mais diversos espaços. Depois de romper, existe o racismo institucional? Queria saber da senhora se existe esse racismo institucional, depois de romper essa barreira, e como se caracteriza esse racismo institucional? Nós vamos ter algumas situações. O comandante trouxe a realidade da Brigada, e eu vou trazer da realidade do Judiciário. Então, se a gente for fazer uma análise institucional, e é importante que a gente pontue aqui algumas coisas. Nós vamos ter o racismo, que é o racismo individual. Aquela questão que alguém xinga a Deborah, diz que a Deborah é negra, é feia, é do cabelo duro, é a agressão que ela é individual. Isso é um tipo de racismo. Outro é o racismo institucional. Dentro do racismo institucional, nós temos o quê? Estruturas de Estado que estão montadas de uma determinada organização que não compreende a manifestação deste homem e dessa mulher negra. são estruturas que elas não têm, não é nem questão de privilegiar, é de considerar. E considerar na sua plenitude. Então, se eu pegar o Poder Judiciário, as ações que a gente intenta no Poder Judiciário, que são de racismo, a gente, na maioria das vezes, tem a desclassificação para injúria racial, que é a diminuição do delito. Dali, nós vamos ter sentenças de primeiro grau, que na sua maioria são negadas porque não há produção de prova. Não há produção de prova. Em segunda instância, então, aí, muitas vezes elas são acolhidas. Então, o Poder Judiciário, como um todo, ele não está preparado para atuar de forma objetiva contra o racismo, privilegiando e dando consideração específica para essas questões. Então, nós vamos ter uma estrutura de Estado que ignora esta realidade social. Aí nós vamos ter, dentro do sistema de justiça, não o Poder Judiciário, mas o sistema de justiça. Eu entro dentro do fórum, eu vou encontrar quantas advogadas negras, quantos advogados negros, quantos juízes, quantos promotores, aonde estão os negros dentro do sistema de justiça? Eles estão na condição de réu. Essa é a condição que foi reservada historicamente para eles. E eles permanecem dentro dessa estrutura. Não há modificação disso. Nós estamos falando do racismo institucional. Onde os protocolos, aí, de repente, o comandante pode falar, entre os protocolos, não estão ali para proteger aquele cidadão negro. E nós vamos ter o racismo estrutural que é aquele que faz com que você tenha a pergunta da dúvida se há ou não racismo. Está tão arraigado dentro da sociedade que é natural a gente estar aqui e só ter eu de negro. É natural entre os vereadores não ter nenhum negro. Ninguém se questiona por que não tem negros. Se nós somos 54% da população, e numa racionalidade, deveríamos nessa proporção estar em todos os espaços. Comandante, major. Recentemente, eclodiu nos Estados Unidos, no Brasil, na França e em várias partes do mundo, várias manifestações oriundas pela morte do senhor George Floyd e por outras mortes decorrentes de supostos abusos policiais. Muitos deles a gente vê na televisão, mas a gente ainda coloca como suposto porque estão sendo investigados. Mas muitos deles dá para ver claramente o abuso em cenas gravadas pela televisão, pelas comunidades, por celulares. Isso aconteceu nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil. Nós temos uma situação que envolve Santa Maria, a questão da morte do engenheiro Gustavo, que também está sendo investigado. Enfim, em geral, essas mortes recentes que têm tido uma publicidade, elas ocorrem na periferia e contra negros. Queria saber, o senhor anteriormente falou de toda a questão da instituição, da brigada, de valorizar os direitos humanos. Queria saber por que essas questões ainda acontecem e têm tido uma visibilidade muito grande e têm acontecido vários casos nesse sentido, a nível do Brasil. Bom, inicialmente, tenho que reafirmar a questão da polícia militar, a nossa brigada militar do Estado do Rio Grande do Sul ser uma das melhores polícias do Brasil. Uma polícia que já fez doutrina, não só nas questões de direitos humanos, mas na questão de polícia ostensiva, ostensiva, repressiva e preventiva. e dizer que casos, casos esparços, acontecem. Como você falou ali, a mídia, muitas vezes, bate em cima de determinados casos. O que cabe a nós, hoje, como gestores de segurança pública, é nós trabalharmos o nosso policial no sentido de evitar que o erro aconteça. E, em acontecendo, que nossa corrigidoria tome as medidas, é claro, dentro da legalidade, obedecido o que vale para todos os cidadãos, vale para o policial militar, que é o ampla defesa, o contraditório, um processo administrativo ou judicial justo dentro dos princípios do nosso direito, do Estado Democrático de Direito. Então, o que nós trabalhamos a nível interno hoje é para que esses fatos não aconteçam. E que, se acontecerem, serão apurados e punidos, mediante a nossa legislação interna, que nós temos, e mediante as demais leis, que são as leis que regem a sociedade como um todo. Cabe lembrar também que nós, policiais militares, nós somos submetidos a duas justiças. a justiça militar que trata dos crimes militares e, muitas vezes, a justiça comum que trata dos crimes de natureza comum. Então, isso nós reforçamos nos nossos bancos escolares, nos nossos cursos de formação, nos nossos cursos de atualização e frisando sempre aquela questão de respeito aos direitos humanos, às garantias, porque nós somos uma polícia preventiva. A nossa missão, hoje, é prevenir, é não deixar o acontecimento do crime. E, se o crime acontecer, nós temos que agir, agir na questão de repressão. Então, deixamos sempre para a comunidade a melhor parte de nós, que é o nosso serviço preventivo. o respeito às etnias, o respeito à raça, o respeito à cor. Nós somos uma polícia garantidora do Estado Democrático de Direito. Muitas vezes, isso no ambiente polarizado que o Brasil ainda vive, esse debate, principalmente nas redes sociais, reverbera muito a questão do acesso a alguns grupos minoritários. muitos grupos não são tão minoritários assim, tu falar o programa dos negros, segundo o último BGE, são a maioria da população brasileira. Mas, enfim, o acesso de negros e indígenas, lembrando que os indígenas também sofrem com a questão, infelizmente, do racismo, há locais que geralmente eram ocupados por pessoas brancas, de certa forma, de uma certa classe social. E eu vou pegar o exemplo aqui das universidades, por exemplo, que a gente tem visto nos últimos anos um pouco dessa mudança de cenário, uma presença maior de negros, pessoas de uma classe mais baixa, indígenas, inclusive aqui o FSM até inaugurou, se não me engano, ano passado, um céu indígena. Isso, específico. Exato. Então, toda essa questão das políticas públicas que vem há vários anos evoluindo nessa questão, eu queria te fazer a pergunta seguinte, qual a importância das cotas, tanto para negros quanto para indígenas, para a gente mudar esse cenário e para que a sociedade brasileira consiga, o negro e o índio consigam ter cada vez mais lugar nessa sociedade. Exato. Eu só queria completar um pouquinho o que o comandante falou, que eu acho que é fundamental. Nós temos uma estrutura, uma estrutura social. O policial militar, ele pertence a essa estrutura. A brigada militar, ela pertence a uma estrutura de Estado que está ali estruturada para fazer com que eu, Deborá, imagine que entre esse negro e esse branco, se alguém cometeu o crime, foi o negro. Isso não é dito, isso não está, não é uma cartilha que alguém num processo de formação vá lá e diga para o policial, olha se tiver, é assim. Não. Isso é impregnado dentro da sociedade. Isso é impregnado. E nós não temos muitas vezes como tirar, da mesma forma que eu não tenho como tirar do juiz que ele pense dessa forma, tirar do policial militar como ser humano que ele vá agir daquela forma. Então, por mais que ele adentre a estrutura da brigada, por mais que ele tenha o curso de formação, por mais que ele tenha os direitos humanos, por mais que ele tenha toda essa qualificação que é dada, muitas vezes isso está tão impregnado dentro dele que ele não expressa esse racismo individualmente, chamando ele de negro, disso, daquilo. Mas na forma de atuação dele, isso muitas vezes acaba acontecendo e aí nós vamos ter essa repercussão, vamos ter sim o excesso, vamos ter os casos que vão ter que ser investigados pontualmente. Então, é importante que a gente diga, não é que a brigada, o erro existe, não é que a brigada faça que o erro seja estimulado, mas a estrutura social faz com que aquele policial que antes de ser policial é ser humano, que a instituição antes de ser instituição faz parte de uma estrutura de Estado. Então, só para trazer essa realidade. Eu acho que as cotas elas são essenciais. Eu não entrei na universidade por cotas, porque na minha época não tinha cotas, então eu entrei no tempo do vestibular, que era cinco dias de vestibular para te entrar numa determinada universidade. Eu acho que nós temos a necessidade das cotas e vamos ter a necessidade das cotas ainda por um bom tempo, até que nós tenhamos pessoas dentro da sociedade que sejam profissionais, qualificados, habilitados, que a gente consiga ver dentro do poder judiciário muito mais advogados negros, muito mais juízes negros, por quê? Porque eles conseguiram em número maior entrar num curso de direito, conseguiram uma formação qualificada para chegar naqueles cargos. acreditam sim que isso vai modificando a forma de enxergar o negro também dentro da sociedade. Não só em lugar de vulnerabilidade social, mas também em lugar de ocupação de espaço qualificado. E acho que isso é bem importante. Então, num primeiro momento, nós tivemos o questionamento se necessitávamos ou não de cotas, se era necessário ou não. Bom, quando eu entrei no curso de graduação em direito, era só eu de negra durante todo o curso. Durante cinco anos não entrou outro negro, era só eu. Então, isso significa alguma coisa. Significa que nós estamos em número menor, mesmo sendo a maioria da população brasileira. Então, isso é necessário que a gente tenha. Dentro da Universidade Federal aqui de Santa Maria, dentro das universidades como um todo, nós temos esse pintar, esse colorir de gente que vão trazer democratização para o ensino superior, que antes, nas instituições públicas, era ascendido apenas por pessoas que vinham de camadas sociais mais altas, que puderam pagar o ensino privado e que poderiam, então, concorrer de forma mais econômica às vagas disponibilizadas. Hoje, nós temos, sim, pessoas de renda social que não são tão elevadas, ou, na verdade, de baixa renda, que conseguem entrar nos bancos escolares públicos e ascender a essa qualidade de ensino. Então, eu acho que, por um bom tempo, a gente ainda vai precisar das cotas e elas são, sim, posições, na verdade, ações afirmativas que buscam a mudança da estrutura, o que é fundamental. Major, o senhor, na sua fala anterior, falou da questão das frentes que a brigada trabalha com relação ao racismo e sempre procurando investigar os casos de abuso, enfim. Queria que, de forma, eventuais casos de abuso que ocorrem eventualmente, queria saber do senhor, assim, de forma objetiva, mas de uma forma mais explicativa, como a brigada aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, o primeiro regimento, trata essas questões que podem ocorrer, assim, de abuso. O soldado que possivelmente praticou uma questão de abuso, ele é afastado? Como é que ocorre essa questão da investigação? Bom, como eu falei anteriormente, nós temos duas justiças hoje, a justiça comum e a justiça militar. O crime de abuso da autoridade, há pouco, ele era de competência da justiça comum, com alteração legislativa, ele passou a ser competência da justiça militar. Sempre que se toma conhecimento de um fato criminoso, envolvendo um policial militar, em atividade de serviço, ou interior das dependências do quartel, esse crime hoje, então, ele é um crime militar. Ou seja, ele vai ser investigado pela atividade de polícia judiciária militar, exercida hoje por oficiais do nível de capitão para cima, através de um inquérito, instauração de uma portaria de inquérito policial militar. Esse inquérito, ele vai buscar a materialidade e a autoria. E, após esse procedimento que é inquisitorial, o inquérito é remitido à justiça militar do Estado, que é quem vai julgar o policial militar que cometeu algum crime de abuso da autoridade ou algum outro. Com exceção daqueles crimes dolosos contra a vida, que daí sim seria a competência do tribunal do júri, dependendo do tipo de delito praticado pelo militar. Então, a brigada militar, através das suas atividades de polícia judiciária, busca investigar todo e qualquer fato envolvendo o policial militar. Não só na questão criminal, mas na esfera administrativa, através de um processo administrativo disciplinar. Advogada Deborah, a comunidade negra aqui de Santa Maria reivindica há algum tempo a questão da abertura do Museu 13 de Maio. que era um espaço onde eram realizadas oficinas, atividades, e tem toda uma relação histórica com essa comunidade aqui de Santa Maria. Por que a senhora acha que até hoje esse museu está fechado? Sendo que o que a gente sabe preliminarmente, os problemas são problemas estruturais que não tem um montante tão alto para serem resolvidos. Eu não conheço especificamente, eu gostaria até de saber também qual é o motivo pelo qual o museu está fechado. Então, nós temos algumas questões que dizem, que algumas pessoas que dizem que o museu está fechado porque tem questões estruturais do prédio que precisa ser reformada para poder abrir. Outros dizem que, na verdade, não há essa necessidade que poderiam ser realizadas as atividades no museu. eu acho e também tem um questionamento quanto à administração, enfim, do museu que tem, ele é museu e ao mesmo tempo tem uma associação que também ajuda a coordenar os trabalhos. De qualquer forma, nós estamos sem um lugar e sem um espaço de cultura para Santa Maria negra. Isso é uma questão que é específica do Museu 13 de Mai. Mas aí o mais importante não é unicamente o museu. É perceber que dentro de Santa Maria, onde nós temos uma população negra que não é pouca, é uma população negra significativa, que nós temos um movimento negro que é articulado, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas que nós não temos do poder público uma política pública efetiva para essa população. Por quê? Isso é estrutura de Estado. Independente do museu existir ou não, independente das questões específicas próprias do museu, nós, enquanto município de Santa Maria, não temos um espaço destinado que seja um espaço público destinado para as atividades do movimento negro. Por outro lado, também, nós não podemos imaginar que para a população negra de Santa Maria, apenas, e coloco a palavra apenas, a existência de projetos de dança, música e tal, sejam suficientes. Nós precisamos projetos, sim, precisamos políticas, sim, de música, dança e tudo mais, mas principalmente de desenvolvimento dessa população, de qualidade de vida para essa população, de emprego para essa população, de renda para essa população, e isso não depende do Museu 13 de Maio. Major, se percebe, assim, que muitas vezes, o senhor falou, do trabalho, que a importância do trabalho preventivo da Brigada Militar nas comunidades, nas comunidades onde há violência, ou até não tem tantos casos de violência, mas a importância desse trabalho, também de prevenção, não só a polícia chegar lá para combater o crime, para perseguir um eventual criminoso, mas ter essa relação. Queria saber do senhor, assim, qual a importância de estreitar essa relação, assim, de uma polícia comunitária, ter uma relação maior com a comunidade, porque muitas vezes, em grandes centros, de repente, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, a polícia pode ser vista por uma comunidade, como alguém que pode, de repente, gerar alguma situação de desconforto ou até alguma morte, né, pela questão do trabalho, pela questão de casos que a gente já relatou aqui. Como trabalhar essa questão com a sociedade para que a sociedade muitas vezes não veja o policial com medo, mas sim com segurança, né, e tenha confiança cada vez mais no policial e nessa estrutura? Bom, inicialmente, o que estamos fazendo aqui hoje é o exemplo da inserção social da polícia militar na sociedade. Estamos aqui, né, eu representando o primeiro regimento, falando sobre racismo. Isso é uma forma de inserção da polícia militar na sociedade, né, e atualmente não se aceita mais uma polícia que não esteja inserida na sociedade. Atualmente, a polícia deve estar inserida na sociedade. Antigamente, se tinha um entendimento de que quem sabia do crime, do criminoso, da criminalidade, era a polícia. Isso, com a filosofia de polícia cidadã, quando se fala em policiamento comunitário, se fala numa filosofia de policiamento. É algo maior, né, é algo amplo. Antigamente, antes da Constituição de 88, se falava em policiamento ostensivo, né, a Constituição de 88, ela trouxe polícia ostensiva. É mais amplo, é muito mais amplo. Ela permite a aproximação da polícia na sua comunidade. Isso, a polícia militar, hoje, do Rio Grande do Sul, fala aqui pelo regimento, tem se aproximado muito da comunidade. Em Santa Maria, por exemplo, nós temos uma patrulha comunitária instalada na Teneves. O que essa patrulha comunitária faz hoje dentro do primeiro regimento? Ela é a polícia de proximidade. Ela vai lá no bairro verificar os problemas que tem lá. Porque muitas vezes um problema de iluminação é um problema de segurança pública. É um problema que reflete na segurança pública. E é um problema que aquela sociedade, aquele cidadão que está lá no bairro pode trazer ao policial e o policial através do seu canal de comando levar aos poderes públicos. Essa questão também da presença da polícia dentro de uma comunidade traz segurança. Busca o que? Estabelecer uma relação de confiança. Muitas vezes o cidadão que está lá ele sabe muito mais dos crimes que estão acontecendo do que a própria polícia. Então, o que se busca nessa atividade de polícia comunitária hoje é a aproximação. É estabelecer um vínculo de confiança dentro daquela comunidade. Então, assim que nós trabalhamos nesse sentido, inclusive com alguns projetos como o ProERD, que vai lá dentro da escola trabalhar a educação, trabalhar a criança. Está certo. Pessoal, infelizmente, somos limitados pelo tempo. Poderíamos ficar aqui todo dia conversando sobre esse tema que com certeza tem muitas pautas e muitas questões importantes para serem debatidas. Gostaríamos mais uma vez agradecer a presença dos senhores por terem aceitado o nosso convite e debater um tema tão caro para a sociedade mundial, não só a sociedade brasileira, mas para a sociedade do mundo inteiro. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. E aí Legenda Adriana Zanotto